Eu quero trabalhar pro meu Senhor Levanto a palavra com amor Quero eu ora cantar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Bora, corão! Trabalhar e orar Na Seara e na vinha do Senhor Bora, pessoal! Meu desejo é orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravo do pecado, libertar Conduzindo a Jesus Nosso guia, nossa mãe Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na Seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Eu quero ser o abrero de valor Confiando no poder do Salvador Se queres trabalhar Se queres trabalhar Acharás também lugar Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na Seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Não ocupado Não ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Glória a Deus Essa palavra que seja fortalecida Seja engrandecida Em nome do Senhor Jesus Cristo Que é um Deus De poder Um Deus De libertar Um Deus Que faz acontecer Que a gente não sabe A condição de amanhã Mas que hoje Nós temos que estar firmes Com toda fraqueza Com toda coisa Mas nós temos que buscar A Cristo Que é o Poderoso É o Salvador É o Criador Do Céu e da Terra Deus Pai Todo-Poderoso Essa palavra Onde está indo Onde está Ouvinte da palavra do Senhor Tem que meditar E tem que buscar A condição de estar Sempre na presença do Senhor Não ter malícia Mas sim ter O desejo de servir E engrandecer O nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Amém!